Todos os povos indígenas, não indígenas que estão felizes agora que a gente está recebendo esse atendimento do médico ortomologista. Estou muito feliz, queria ter cirurgia minhas horas, estou muito feliz, muito mesmo. Tenho mesmo que agradecer a comissiva que está aqui fazendo esse benefício para a comunidade tabatinguense. Isso aí ninguém esperava, mas graças a Deus, dá graças a Deus e a vereadora ali, agradecer ao deputado Pérez, e é de coração fazer isso, porque ele que vai fazer eu enxergar, se Deus quiser. Eu agradeço ao deputado Pérez, muito obrigado por isso, eu agradeço também à minha vereadora Monalisa, ela está de luta aqui na cidade de Tabatinga, eu agradeço muito com carinho e muito respeito, eu muito obrigado. Amém.. Legenda Adriana Zanotto